Vamos falar agora sobre tecnologia e como que a tecnologia consegue levar melhores resultados ao campo, seja nas culturas agrícolas, seja na pastagem. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o sócio-diretor da KIP International, a Tyler Brush, que está no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, e conversa conosco agora. Tyler, um prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E eu vou começar perguntando para você a respeito de como que o desenvolvimento dessa tecnologia, ela conseguiu trazer melhores resultados para os produtores rurais norte-americanos. Eu acho que a gente precisou olhar um pouco para trás. Essa tecnologia começou quase 25 anos atrás, na fazenda do Mr. Kip Kullers, em Missouri. E eu comecei a brincar com vários produtos, tentando aumentar a produtividade dele na fazenda, nas fazendas dele e nos vizinhos dele. E com esse trabalho dele, eu pesquiso, ele conseguiu ver algumas coisas que ajudaram ele nesse meta, desafio para aumentar a produtividade dele. E ele começou a brincar com várias formas de tecnologia, fazendo um cocktail, para tentar chegar a um nível maior na produtividade dele. Então, com isso, ele começou. Como nós sabemos que muitas coisas acontecem pela curiosidade das pessoas. Então, nesse caso, ele começou a experimentar com várias coisas, e a ideia dele é como é que a gente consegue aumentar o fotossíntese. Se nós conseguirmos essa planta segura e trabalhar com fotossíntese mais, o metabolismo da planta corre melhor, obviamente, esse vai responder com uma produção maior. Então, ele começou com essa filosofia, e logo após vários anos de testes e experimentos, ele conseguiu ver os resultados. E cada ano, ele mexe um pouco, até chegamos a um produto que podemos funcionar em qualquer cultura, porque todas as culturas precisam só luz para fotossíntese. Então, não depende do CEP. América Sul, Estados Unidos, Europa, qualquer país, qualquer planta, precisa de fotossíntese para produzir, para viver. Então, quando você tem uma tecnologia que aumentar esse jeito de produzir esse fotossíntese dentro da planta, obviamente, vai responder com uma produção maior. Tyler, dá para dizer que esse processo todo, que a planta, ela pega essa energia, essa luz do sol, mais os nutrientes do sol, somado à água, e converte isso no seu crescimento. Dá para dizer que a aplicação da tecnologia faz com que essa conversão seja melhorada, que essa conversão atinja resultados melhores? Sem dúvida. Esse é o ponto. Você pega esse produto, ele pega o sol, que já existe, tem a duvação no chão, que já existe, e quando você juntar essas duas coisas, você tem um resultado que saiu mais eficiente do planta e mais produção. independente se é soja, algodão, milho ou grama. Então, com a agricultura, o seu resultado vai ser maior. Bom, e a equipe está no Brasil, a tecnologia está no Brasil, nós temos mostrado aqui no canal do Boi. Como que tem sido essa entrada da tecnologia aqui no país, e como que ela tem atuado nas culturas tradicionais? É que o Brasil, como os Estados Unidos, tem uma grande produção de soja, de milho, algodão, e também uma grande produção de pastagens para o gado, para os animais. Como é que tem sido esse trabalho feito em território brasileiro? Bom, primeiro, a produtora brasileira é muito para frente. Eu sei que, às vezes, a gente pensa em América Latina, que a infraestrutura, algumas coisas, às vezes, está um pouco para trás. Mas o produtor, não. O produtor é muito para frente, ele está muito agressivo e queria a tecnologia, queria aprender as novas coisas e queria usar essas tecnologias para ampla produção. Então, quando a gente veio para o Brasil com essa tecnologia, nós sabíamos que o produtor brasileiro vai abraçar isso porque o produtor brasileiro é muito inteligente e ele sabia que quando tem uma oportunidade para aumentar a produção, um custo, um retorno é muito bom pelo investimento. Então, nós sabemos que a produtora brasileira iria abraçar e também o clima brasileiro é fantástico. Qualquer produto, qualquer coisa, precisa chuva, precisa a luz e o clima boa. E o Brasil tem as três. E o solo é excelente. Então, nós sabemos que o Brasil é um clima perfeito para isso, nós sabemos que o produtor brasileiro é uma cara perfeita para isso e também é um produto que funciona em todas as culturas. Então, você tem cana, tem algodão, milho, arroz, várias as culturas onde esse produto pode ser aplicado. E além disso, o Brasil é a maior área no mundo que tem pastagem para boi. E às vezes, muita gente soa olo para a soja, algodão, nas culturas principais. Mas não é esse pensamento que tem muita área de pastagem e tem muita produtor de gado e que ninguém presta muita atenção às vezes na pastagem deles. Então, nossa ideia, se nós pudermos aumentar a pastagem dos produtores um 10, 15% a mais que a gente consegue deixar esse boi lá em cima dessa gramínea mais uns 20, 30 dias, é uma coisa muito importante para a produtora de boi. Então, nós queremos ajudar todo mundo. Então, essa ideia foi para a pastagem exatamente para isso. Tyler, para encerrarmos a nossa entrevista, eu vou fazer uma pergunta agora, que é meio geral em relação ao agronegócio, agribusiness. Como que você, neste momento, enxerga o futuro do setor, do agro, considerando a tecnologia, a demanda por alimentos e a produção de alimentos, sejam grãos, seja carne, isso falando de uma maneira global, em especial nos países, nas regiões onde a equipe internacional atua? Vamos começar aqui nos Estados Unidos. Na 31 de março, saiu um relatório do USDA que falou que os Estados Unidos vão plantar 97 milhões de acres de milho, quase um recorde, e 83 milhões de acres de soja. Então, a milho aumentou e a soja baixou um pouco. Mas, obviamente, nós estamos em um clima de agronegócio que está muito estranho para todo mundo. Então, esse coronavirus e o petróleo, as duas coisas maiores que estão afetando o setor agrícola aqui. O petróleo, o fato que o petróleo baixou para 25, 30 dólares o barro, esse deu muita pressão no preço de etanol. E hoje, o etanol aqui nos Estados Unidos está no nível que é o break-even, está 15 ou 20% embaixo, ou seja, ninguém está ganhando lucro com usina de etanol e a 50, a 60% das usinas de etanol aqui nos Estados Unidos já está fechando. E tem muitos que falam que vai voltar e tem muitos que não vai voltar nunca, já vai fechar e vai encerrar. E tem um risco que os outros, 40, 50%, irão fechar também. Então, pensa assim, a 35 a 40% de milho que está produzido nos Estados Unidos vai para uma usina de etanol. Se você tirar essas usinas nesse mercado dos Estados Unidos, a gente vai sobrar milho aqui e não vai ter um lugar. Então, esse preço de milho que está muito baixo, está bem baixo do break-even hoje para produzir milho aqui. Então, esse problema com o etanol aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito séria mesmo. Por outro lado, o preço de soja está bem abaixo do break-even aqui. Então, todo mundo fala, o produtor vai plantar milho ou vai plantar soja? O milho, se o milho soube, você tem uma oportunidade de ganhar um pouco mais. Mas, do outro lado, a soja custa menos de produzir. Mas, é até difícil aqui mesmo nesse setor agrícola dos Estados Unidos pelos esses fatores fora do normal. Tá certo, Tyler. Em relação a essa atuação no Brasil, em relação ao resto do mundo, principalmente a demanda, que a demanda continua muito aquecida, em especial por soja e por carnes. quais são as suas perspectivas? Eu acho que o mundo precisa comer e, mais que nunca, o mundo quer segurar uma alimentação segura e boa de qualidade. Então, eu não vejo que essa demanda vai cair muito. Pelo contrário, eu acho que todo mundo que estava meio trancado em casa no mundo, todo mundo vai continuar de consumir esses alimentos e até vocês vão ver que o povo queria saber o que eles compraram para comer que está saindo num lugar bem seguro. Então, eu acho que mais que nunca a alimentação vai ser uma coisa muito muito ainda mais mesmo, como sempre é, mas, em geral, obviamente, a gente caiu um pouco a restaurantes, algumas coisas não estavam servindo, tem muito aqui nos Estados Unidos fechado também, como eu sei, Brasil e no resto do mundo, mas o povo precisa comer se está em casa ou se está fora. Então, eu acho que o demanda vai continuar de ficar super forte. E quando você olha no Brasil, o Brasil com esse valor de real, esse câmbio, o Brasil é muito mais, é um mercado melhor para exportar do que os Estados Unidos hoje. Então, você vai, na minha opinião, você vai continuar de ver o China e esses países comprando o Brasil porque é uma commodity mais barata hoje para comprar de lá e vai ser uma coisa para frente, só vai depender de preço. E hoje, nos Estados Unidos, é mais caro de comprar aqui. Então, acho que o Brasil vai continuar de exportar e vai ter um demanda em Brasil maior do que os Estados Unidos vai continuar de expansão de soja e mil no país. Tá certo, Tyler. Eu agradeço sua participação aqui no canal do Boi. Muito obrigado pela entrevista. Excelente. Obrigado.